Bem-vindo ao canal Fisikei. Eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre Física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão durante 2018 PPL. O caderno azul foi a questão de número 101. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar sobre essa questão é que ela foi cobrada depois, de forma muito semelhante, nas provas de 2020, tanto na prova de primeira chamada quanto na prova PPL. Depois você dá uma olhadinha, vou deixar os cards aqui no vídeo. Bom, a gente está falando aqui sobre, mais uma vez, o fone cancelador de ruído. Então, é basicamente um fone que vai detectar o sinal externo e vai produzir um outro sinal sonoro semelhante a esse para que possa ocorrer o cancelamento. Então, ele deixa isso bem claro aqui no texto. O fone cancelador de ruído ativo, ele gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. Porém, para que o cancelamento seja efetivo, esse sinal que ele produz tem que ter algumas características bem específicas. E é isso que ele quer saber. Quais são as características do sinal gerado pelo fone de ouvido? E aí, nas alternativas você tem sinal com mesma amplitude, mesma frequência, diferença de fases de 90 graus, mesma amplitude, mesma frequência, mais de uma diferença de 180 graus, enfim, assim por diante. Vamos entender como é que funciona para procurar a alternativa correta. Para isso, eu já deixei aqui um esqueminha preparado com esse fone de ouvido. Eu fiz um pouquinho separado da orelha para ficar mais fácil de desenhar. E aqui, uma coisa importante, o som é uma onda mecânica e longitudinal. Uma onda longitudinal é aquela que vibra e se propaga na mesma direção. O som é uma onda de pressão, com pressão, rarefação, com pressão, rarefação. Para você emitir um som pela sua voz, ou uma caixa de som, tanto faz, a gente tem que ficar dando pancada no ar para frente e para trás. Só que isso é muito difícil de desenhar. Para ilustrar isso é muito complicado. Por isso que, para facilitar a minha vida, eu vou desenhar como se fosse uma onda transversal. Em que você pode imaginar em que as cristas dessa minha onda serão os pontos de maior pressão, equivalentes à compressão, e os vales dessa minha onda serão os pontos de menor pressão, ou seja, de rarefação. Aqui eu vou desenhar, então, uma onda que está vindo de fora, o sinal sonoro externo, e que vai passar pelo fone e chegar até o seu ouvido. Imagina que essa onda seja mais ou menos assim. Aqui a crista, aqui o vale, compressão, rarefação, compressão, rarefação, e assim por diante. Se propagando da esquerda para a direita, vou chamar isso de som externo, ruído externo. O som que está vindo do ambiente. Certo? Agora pensa comigo como que deve ser o som produzido pelo próprio fone para que ocorra o cancelamento. Bom, para cancelar dois sons, duas ondas, a gente precisa do fenômeno chamado de interferência destrutiva. E a interferência destrutiva ocorre quando nós temos duas ondas que se encontram em oposição de fase. Ou seja, se uma está na crista, a outra está no vale. Se a primeira está no vale, a outra está na crista e assim por diante. Então, vou desenhar agora a outra onda que é produzida pelo próprio fone. Ele detecta, entende qual som que está chegando e faz exatamente o oposto. Então, ele cria um outro som com a fase contrária. Vou chamar aqui de som produzido pelo próprio fone. E perceba, então, que ao chegar no seu ouvido, elas estarão sempre em oposição de fase, criando aqui nessa região a famosa interferência destrutiva. Vou escrever aqui interferência do tipo destrutiva. Lembra que a gente tem dois tipos de interferência, certo? A construtiva, em que os sons iriam se reforçar, né? Você teria uma onda ainda mais intensa, ainda mais forte. E a destrutiva, que é o nosso objetivo, né? E aqui é importante também lembrar que, para que essa interferência seja 100% destrutiva, 100% mesmo, você não escute absolutamente nada. O sinal produzido, ele tem que ter também a mesma amplitude e a mesma frequência. Se não tivesse a mesma amplitude, você poderia até reduzir o sinal, mas não seria 100% destrutiva. E se a frequência não fosse exatamente a mesma, você acabaria produzindo, talvez, o fenômeno chamado de batimentos. Então, ficaria alternando entre construtiva e destrutiva, construtiva e destrutiva. E não é isso que a gente quer. Por isso que a frequência também tem que ser igual e a amplitude também tem que ser igual. Só a fase que tem que ficar oposta. E aí você olha para as alternativas e pensa, caramba, mas como que a fase será oposta? A diferença de fase tem que ser 90 graus, 180 graus, 45 graus? É só você pensar em uma circunferência. Para você sair de um ponto de uma circunferência e ir exatamente para o ponto oposto a este, você tem que dar um giro na circunferência de 180 graus, que equivale a meia volta. A mesma coisa vale para uma função trigonométrica que represente essas duas ondas. Uma função trigonométrica do tipo seno ou cosseno, que tem o formato dessa onda que a gente está representando, ao deslocá-la para frente ou para trás em 180 graus, ou π radianos, ela acaba ficando exatamente invertida, oposta ao que era antes. Então o som produzido, ele tem uma diferença de fase, uma defasagem de exatamente 180 graus com relação ao som externo. Isso é inverter a fase. Pronto, temos o gabarito letra B de bola. Temos aqui sinal com mesma amplitude, mesma frequência, e diferença de fase igual a 180 graus. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.